Tá aí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida e Soul Make Hair, um novo conceito em beleza. Boa tarde, Delícia! Está aí para todos, como sempre, está no ar. Às 13 horas e 30 minutos, a gente cumpre o nosso compromisso marcado aqui na tela da Band. Olha que delícia! Hoje, moda outono-inverno, mais Soul Make Hair. Nós teremos mais uma parte do que aconteceu em Volta Redonda. Sobre outono-inverno, obviamente, Paula Duarte já está aqui no estúdio, vai comentar os ferros que estão acontecendo nas nossas vitrines. Mas, como sempre, vamos ao quê? Às nossas manchetes dos jornais. O que está acontecendo na nossa região? Diário do Vale, presta atenção, foca aqui. Tá bom, você PC? Você sabe que você tem um compromisso para marcar o foco aqui do jornal. Fim de semana, desastroso, gente, em Barra Mansa. Teve um morto e dois baleados. Coisa feia isso, né? Mas, isso acontece todos os dias e ainda consegue ser destaque ainda, por quê? Porque as autoridades ainda têm um certo problema em controlar essa parte na nossa região. Mas, fazer o quê? A gente tem que dar notícia para vocês. Tá bom? O jornal O Dia. Olha, isso aqui é um fervo bom. Prestem atenção aos contadores, aos advogados, aos familiares de aposentados. E NSS, revisão pode aumentar em até 50% aposentadoria. Olha, isso é legal. Segurados podem ir à justiça para conseguir a correção do valor do seu benefício. Saiba que tem direito... Ai, eu estou um pouquinho engasgado hoje, um pouquinho gripado. Tem direito na página 13, no Jornal O Dia. Então, quem tiver a assinatura do Jornal O Dia, ou der tempo de passar na banca, falar que tem esse grande benefício. Tudo bem, acho uma opinião básica que vai ser um benefício legal para vocês, mas saibamos que está em época de eleição. Então, tudo pode acontecer. Até mesmo um aumento de 50% para todos vocês. Ou seja, vamos lá política, vamos lá política. Deixei a notícia do Globo para a última manchete, que eu quero dar os meus pêsames. Nós começaremos o programa de hoje dando os nossos pêsames ao Luciano aqui, da nossa técnica, ao Gui, que está lá dentro da suíter, o Leonardo Dantas também, que é da produção do programa, porque simplesmente o Tricolor, eu e o meu amigo PC, estamos em festa. Tá bom para você, queridinho? Fluminense, foca de novo, foca de novo. Não, presta atenção, PC, vamos lá. Ó, olha, olha, PC, vamos fazer um fervo hoje que nós merecemos. Fluminense, meu amor, foi campeão fazer o quê? Então, fica aqui registrado, meus sentimentos a todos vocês. Ai, que delícia. Ai, adoro isso. Meus pêsames, tá bom para você? Olha aqui, dicas de... Vamos parar um pouquinho com o fervo e coisa. Dicas de livro, é da livraria Livreto, que fica no Figurelli Shopping. Maninha, beijo para você. Quando o amor acontece, a autora é Thaís Santo Lurco. Então, tá aqui, ó, presta atenção, tá bom? Dá uma focada aqui. Então, isso aqui é a dica do nosso livro de hoje. Presta atenção em quando o amor acontece. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu estou de portas abertas, eu estou aberto a grandes sugestões. É só o fervo acontecer que eu estou lá. Sobre moda. Separamos esse livro, porque como a nossa digital influência, Paula Duarte, está no estúdio, já vamos fazer o fervo. Então, o Arlindo Grounds, Armadilhas da Moda. Olha só, fervo esse menino. Eu gosto do trabalho desse garoto, entendeu? Puxa, que pensei que eu gosto desse fervo aqui, tá bom? Tá bom? Moda, falando sobre moda. E não poderemos deixar de falar também, Sem glúten contém afeto. Olha, o fervo também. Esses livros você encontra lá na Livreta, aqui em Barra Mansa, que tem mandado essas sugestões maravilhosas aqui para o nosso programa. Tá certo assim? Beijo no corpo, que eu me agradeço. Deixa eu ver o que tem mais. Não tem mais nada. Tem é que eu vou agora assumir a minha cadeira, meu amor. E nós vamos começar o fervo, tá bom para você? Paula Duarte, meu amor. Ai, bom te receber aqui toda segunda-feira, né? Ah, para aí, nós temos abraço, gente. Marcos Hernani do Nascimento, de Angra dos Reis. Nossa audiência está uma delícia lá em Angra dos Reis. Beijo para você. Participe você também pelo WhatsApp. Presta atenção. 9-7402-6805. Vou repetir. 9-7402. Está aqui no nosso rodapé. 9-7402-6805. Tá bom? Tem mais alguma coisa? Opa! Dia 28, quarta-feira, aniversário de Campos de Goitacazes. Você que é uma cidade e quer aparecer aqui na nossa tela, pode fazer um videozinho também, deitadinho como sempre, um metro e meio de distância. Mande o que está acontecendo na sua cidade e se vai ter algumas comemorações. O prefeito de Goitacazes, um abraço para você. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa tela. Pode aparecer. Então, o WhatsApp, você já sabe. Mande algumas coisas que estão acontecendo aí, tá bom? Nós vamos amar. Tem recado e parabéns? Ai, gente, tem. Manda tudo para cá. Tem sim. Olha só. Tem? Vou chamar o VT? Ai, já tem o VT? Ah, então eu posso mandar o beijo depois? Eu mando o beijo depois. Chama o VT porque, Paulo Duarte, vamos começar a trabalhar, meu bem. Para de ficar paradinha que o ferro vai acontecer. Chama o VT, delícia. Tá aí, é o seguinte. A estação mudou, as tendências mudaram, as vitrines estão mudando aí. A gente está vendo, está acompanhando. O que será tendência para esse outono? Eu marquei um encontro aqui com a blogueira Simone Bem-vindo, mais conhecida como Charmosa. Já conhece? Não? Então vem conhecer. Vamos ver se ela já chegou. Vamos lá. Estou aqui com ela, Simone. Pode chamar de Charmosa também, porque ela gosta também. Do blog Charm-se. Quanto tempo já de blogue? Fala para a gente já de cara. São três anos de blogue já. Falando sempre de tendências, de moda, o que é legal, o que não é. Sim, eu sempre falo de tendências, um pouco de moda, um pouco de beleza. É um pouco de tudo do universo feminino que tem lá no Charm-se. E também um pouco de empoderamento feminino, porque o Charm-se, ele cresceu da vontade de inspirar e conectar mulheres. Já tem uma mudança já nítida nas vitrines, né? Por causa dessa mudança de estação. Qual que é a tendência? O que está chegando forte no outono aí? A primeira tendência que eu gostaria de falar é a do veludo. O veludo molhado, aquele que tem mais um brilho, ele já estava super em alta, mas ele também volta nesse outono e inverno. A bota vermelha está super em alta, gente. Bom, ela divide opiniões, porque é uma bota que acaba chamando muita atenção por sua cor. Ela não vem só numa cor vermelho mais claro, mais aberta, mas também em vermelhos um pouco mais escuros. Gente, o xadrez, ele estava super em alta na última estação com a padronagem Vichy, mas nesse outono e inverno a gente vai poder conferir novas padronagens de xadrez, como por exemplo, Príncipe de Gales, Tartan e também o grid. O xadrez, ele é super democrático, ele pode ser usado em qualquer faixa etária. A gente pode estar encontrando tanto em camisas, né? Que é super clássico, como calças, saias. E a gente pode estar encontrando em estilos mais retrôs, como também em alguns recortes e estilos de peças mais modernos e mais trabalhados. Legal. Agora é o seguinte, pegou a dica aí? Quer ser uma charmosa também? Só acompanhar ela, fácil. Faça o endereço do teu blog aí para quem está em casa te acompanhar. Meu blog é o www.charmese.com Isso aí, continua acompanhando. Paulinha, fala pra mim o que você achou de todas essas dicas aí, você que está aí no estúdio, não está aí. Um beijo pra vocês. E aí, gostaram do VT? Essa matéria foi feita na cidade de Piraim. Simone, um beijo pra você ter atendido a nossa equipe, entendeu? Tegro também, amei, amei a entrevista. Mas vamos agora ao grande buchicho. Viu, VT? Parece que você também está numa linha de um couro sintético. Agora, o veludo é que parece que foi da outra estação. Ou eu estou enganado? Isso mesmo, tá? E o veludo veio bem forte na outra estação. Não que ele não venha nessa, mas ele foi tendência forte mesmo no inverno passado. Continua nessa, mas nem tanto. Mas ela acertou super nas outras tendências. Xadrez está fortíssimo. A bota meia, principalmente a vermelha, também super em alta. Gostei dela. Ah, por falar em bota meia, vamos já entrar num assunto aqui básico. Algumas pessoas que têm uma estatura tipo 1,60m só, elas erram um pouco quando elas colocam uma calça e uma bota de uma outra cor. Isso não alonga, isso acaba encurtando mais. O ideal, qual é a cor da bota mesmo? Vamos lá, nós estávamos conversando nos bastidores. Exatamente, porque é chata. Então, se a pessoa for um pouco mais baixa e quiser dar uma ideia de alongar, ela tem, por exemplo, eu estou usando uma saia marsala, então a bota tem que ter a tonalidade marsala. Então, unir as duas cores, da parte de baixo com o calçado, isso ajuda a alongar. Se a pessoa for mais baixinha, né? O 1,70m para lá, já pode se atrever na outra cor da bota? Ah, eu acho que sim. Hoje em dia, na moda, tudo pode, mas eu acho que também vale o bom senso, né, Thaís? Ah, e se tudo pode é um... Como diz meu amigo, é um erro. É, vale o bom senso olhar no espelho. A fotografia é melhor até do que o espelho, porque às vezes você olha no espelho e acha que está ok e não está. Então, tira uma foto, pede para a mãe tirar uma foto antes de sair de casa, antes de comprar, para não fazer compra errada e depois chegar em casa e não usar, né? Estamos em épocas de compras certas. A época de compras certas também varia um pouco dentro da liquidação. Quais são as cores que você pode comprar na liquidação para virar coringa? É, liquidação a gente vai com um olho assim, né, grande. Vê o preço, está barato, vou levar, mas às vezes não faz parte do seu estilo. Primeira coisa, acho que é a pessoa se conhecer e fazer uma listinha do que que eu preciso. Preciso de camisa branca, preciso de um bom blazer, preciso de um vestido preto. São coringas do guarda-roupa. Você também mandou algumas fotos para a gente. Pode chamar já as fotos da Paula que ela separou para a gente? Isso, onde foi esse... Por que você separou? Tem uns tons de bege ali, um pouco de telha, franja. É o grande ferro agora. É o calguel, né? Volta o estilo cowboy, mas o estilo cowboy mais refinado. Principalmente aquelas botas... A do meio, principalmente, é mais refinada. É, ela é muito refinada, muito. Aquele estilo de look ali é a minha cara. Gosto bastante. Mas olha só, mas pessoa mais esguia... É, vai depender de onde eu vou colocar a franja. Vamos supor que a pessoa tenha o quadril maior, seja um triângulo invertido. Ela não pode colocar a franja embaixo porque vai fazer volume onde não precisa. Aí ela pode atacar na blusa? Em cima, exatamente. Se ela é um triângulo invertido, o volume em cima. Tem mais uma foto, não tem? Tem mais uma? Tem, ó, aqui, ó. Gostei agora aí. Tendência fortíssima, vinil. O vinil aparece em calçado, saia, calça. Tá em todas as vitrines. A gente só tem que tomar muito cuidado pra não fazer aquele copia e cola, senão daqui a pouco tá todo mundo de uniforme, né? Você já viu? Quando lança tendência, vira uniforme. E vira vítima da moda, que é quando você copia e cola e não coloca o seu estilo na peça. Então, vamos comprar, mas vamos colocar o estilo próprio na peça, né? Agora, esse tipo de roupa também, eu vi ali que os cabelos estão bem mais alongados. Mas pode, uma pessoa que também tem a parte do pescoço curto, o cabelo deve ser mais curto também pra fazer esse alongamento e somente um acessório mais fino? É, sim. Na verdade, o comprimento do cabelo vai depender do comprimento do queixo. A gente olha isso daqui pra ver se a pessoa pode ter cabelo curto ou longo, mas ajuda a alongar com certeza. Então, vamos fazer o seguinte, nós já fizemos um pouco do fervo. Chama os comerciais pra mim e eu volto com o Paulo Duarte, que tem muito mais fervo ainda pra comentar. Hoje, bate bola, só nós dois. O fervo acontece aqui, na tela da Band. Você pode aprender de várias maneiras. Na escola, em casa, na rua, com um professor, um amigo ou alguém que você nem conhece. Tem gente que aprende lendo um livro, tem gente que aprende na internet. Alguns acham complicado, outros divertido. Pode ser através de uma reflexão, uma grande ideia ou até mesmo em um momento de silêncio. Aprender pode ser hoje ou amanhã. Pode ser agora. Voa. Há 50 anos. Inspirando gerações. sapataria troca o tênis. Calçados femininos, masculinos e infantis, com todas as cores e tendências da estação. Venha conferir todos os lançamentos mais charmosos das melhores marcas. Se o que você procura é qualidade e preço baixo, não ande por aí. Venha à sapataria troca o tênis. Você sabe onde pisa. Estamos de volta aqui na tela da Band e eu já vou fazer o fervo acontecer. Olha só, eu e o Tegno estivemos fazendo um bate-papo na inauguração do Soul Hair, que nós tivemos que separar em duas etapas porque o fervo aconteceu. E foi assim, uma parte do dia, depois teve o fervo à noite. Então faz o seguinte, roda o VT que eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo hoje na fila Santa Cecília. Soul Hair. O fervo aconteceu lá e hoje aqui. Estamos de volta aqui no Soul Hair, em Volta Redonda. Estamos na gravação da segunda etapa do evento. Estivemos na parte da manhã e o fervo começa agora novamente aqui. Portanto, não saia daí, meu amor, que eu vou colher belas imagens para você e belas entrevistas. Grandes depoimentos de grandes empresários e amigos também que estão vindo prestigiar as meninas. E, obviamente, o Júnior, que é uma das grandes estrelas da noite. Não saia daí não, que eu volto já. Júnior é um amigo. É muito gostoso falar do Júnior. Eu falei para ele que o que ele faz, ele transmite nas pessoas. Então, assim, se você arruma, às vezes, o seu cabelo, você faz uma maquiagem, você está ali ajustando a sua autoestima. E, muitas das vezes, o que ele traz para nós, a gente transmite para as pessoas. E as pessoas falam, nossa, você está linda. O que você fez de diferente hoje? Você fez um make, você cortou o cabelo? A gente faz um cuidado todo especial. Mas o profissional é ele. Ele é maravilhoso, é uma pessoa encantadora. Eu acho que a Soul Hair, assim, ganhou, né, um presente de estar trazendo esse empresário aqui, né, para o meio deles. E, assim, tenho certeza que o sucesso está garantido com ele aqui. Gente, olha que privilégio que eu estou tendo aqui. Olha que trio aqui para falar com a gente. Deixa eu já apresentar para vocês aqui, Adriana, Júnior e Daniela. Adriana, fala para mim um pouquinho da realização dessa noite maravilhosa, que realmente é um lugar excepcional, diferente de tudo que a gente já viu aqui. Obrigada. É um lugar que foi pensado, projetado e feito com muito carinho, né, escolhido cada detalhe. Pensando realmente num atendimento diferenciado, tanto para a noiva, quanto para os outros serviços de beleza também. E a nossa ideia realmente está trazendo um serviço personalizado para a região. E aí eu vou puxar aqui para o Júnior, que fala pouco, mas também vai falar o essencial. Essas clientes que você já tem contigo, está todo mundo aqui, né? Porque aonde você vai, elas vão te acompanhando. Esse é o segredo do sucesso. Sim, são clientes que, graças a Deus, me acompanham há muito tempo. Tem clientes de mais de 10 anos e que é onde eu vou, elas estão juntas. Daniela, agora é sua vez. Faz um convite para quem está assistindo a gente vir conhecer essa casa maravilhosa. Estamos de portas abertas para recebê-los. Nossa casa está impecável e estaremos aqui sempre, de portas abertas, com muito carinho. Estamos de volta aqui na tela da Band. Paula, mais um grande empreendimento dentro de Volta Redonda. Dá para falar rapidinho porque eu tenho suas imagens para mostrar. Ah, com certeza. O Júnior é um excelente profissional, já acompanho o trabalho dele há um tempo. E uma empresa grande dessa, um salão bonito, com profissionais renomados, acho que só vem acrescentar. Vamos fazer o seguinte, temos mais fotos de Paula Duarte, temos que fazer o Ferro acontecer. Chama para mim. Olha, então alguns blazers também, tipo um casaco. Fala um pouco disso. Blazer e principalmente xadrez. Não sei se você acompanha a minha rede social, eu postei um essa semana, um Boyfriend, que é uma modelagem mais ampla, xadrez e blazer, super em alta. Aposta certa e atemporal, para ficar guardado. Sim, sim, é a coisa da liquidação que eu falei. Se comprar, deixa ele quietinho, que uma hora ele vai ressurgir. É uma coisa meio fênix, né? Exatamente. Eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp, olha só. O floral também é uma tendência, parece que vem forte. Vai ter uma mistura de floral com xadrez? As duas estampas fortes é animal print e xadrez. De novo, animal print. Olha lá. Animal print voltou. Tirando o tigre, o leão, o papagaio, você já está fazendo a linha, né? Animal print e xadrez são as duas principais. O floral nunca vai embora, só que no inverno ele vem mais escuro, com fundo escuro e no verão ele dá uma clareada. Mas o forte mesmo é o xadrez e o animal. Chama outra imagem para mim, então. E aí, o que acontece nesse fervo, ter um pouco de tênis, ter um pouco de carteira? Não é carteira, é aquilo... Camisaria. É, mas aquilo ele pode ser chamado ainda de carteira? Sim. Ou é uma clotes maior? É carteira, né? É dos dois. É, a clotes é um pouquinho menor. É muito essa linha, né? É, camisaria e alfaiataria também é outra coisa. Você pode falar, né? Você ama uma camisa bem cortada. Isso também é atemporal, é para levar para o guarda-roupa para o resto da vida. E eu sou apaixonada em alfaiataria, acho que deixa a pessoa chique, né? Arrumada e pode investir. A próxima imagem para mim, fazendo favor. Não apareceu. Tá bom para você? Ó, chegou o ferro. Olha as botas arrasando. Vamos lá. Bota vermelha. Foi o que a... Simone. Simone falou. A bota vermelha vem super em alta. Vermelha e branca. A branca já vem desde a... Todo mundo fala xuxa, debochou, né? Ficou deboche, brincando, tudo. Mas está todo mundo usando atualmente. E a vermelha é a mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte. Dá uma pausa, dá uma pausa. Vamos por intervalo. Fico com os meus comerciais. E eu volto correndo para te ver. Tem mais Paula Duarte aqui acontecendo. No fervo aqui. Meu Deus, o bafo é grande. Ela vai fazer um fulejo. Conta daqui a pouco. A Sim Locações trabalha desde 2004, oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Está aí para todos. Oferecimento Unifoa. Formando para a vida. E Soul Make Hair. Um novo conceito em beleza. Delícia, olha só. Ainda tem mais uma parte do Soul Hair. Porque grandes eventos nós precisamos registrar passo a passo. Chama o VT que eu quero mais fervo aqui na minha tela. Gente, estou aqui com o Alessandro, que é empresário já da nossa região há muitos anos. Alessandro, a noite está maravilhosa. E o local? Te surpreendeu? Muito. A primeira vez que eu cheguei, entrei, fiquei encantado com o que eu vi da parte, o bom gosto do local. O que mais interessante aqui hoje dentro da empresa, dentro do que está se propondo a fazer, é deixar as pessoas bem confortáveis. Parece que você está dentro de casa. Foi muito bacana, muito bom gosto, muito bem feito. Acredito que as pessoas devam vir conhecer, porque o que a gente está falando aqui, vale a pena você vir para ver ao vivo. É melhor. Isso aí. Agora fala para mim, como empresário também nessa área do bem-estar, de saúde e bem-estar, que eu sei que você também já está nessa área agora. Pois é, a gente está cuidando das pessoas aí. Hoje o interessante é que as pessoas querem estar mais jovens e com saúde. Então, estamos atuando na área de rejuvenescimento das células do corpo humano, através de produtos tecnológicos importados, que fazem com que as pessoas possam ficar jovens de dentro para fora e de fora para dentro. Estou aqui com a Thaís, que é uma engenheira linda, por sinal, vocês estão vendo aí. Cliente do Júnior já há dois anos. Onde ele vai, você vai atrás, é isso? Aonde ele for, eu estou indo atrás. Quando a gente tem essa cumplicidade como profissional, é difícil perder a confiança, né? É por isso que eu te falei, onde ele for, você está junto com ele. E nessa casa maravilhosa aqui, então? Não, a casa está perfeita. O Júnior faz um trabalho excelente. Entregar o cabelo de uma mulher na mão de qualquer pessoa, as mulheres vão me entender. É muito difícil. E quando a gente acha alguém de confiança e que tem paixão por que faz, ele faz com amor, ele se dedica para aquilo que ele está fazendo, não tem como não se encantar. Eu sou completamente apaixonada por ele e não troco ele por nada nesse mundo. E você não tem ciúme de dividir o Júnior com outros clientes, não, né? Você vai convidar todo mundo para vir aqui. Só um pouquinho, mas todo mundo está super convidado, a casa é maravilhosa, é super aconchegante, você tem vontade de ficar aqui dentro. E é difícil achar isso em qualquer lugar, assim. Então é... dá uma paz, assim. Dá vontade de vir aqui todo dia, lavar o cabelo, bater papo, ficar naquela área maravilhosa, aquela área externa. Então o Júnior vai cansar da minha cara aqui. Delícia, 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 delícia essas imagens. Parabéns aos proprietários, a Adriana, a Daniele, Júnior, beijo grande, obrigado, obrigado pela confiança no meu produto, tá bom? Paula, nós temos mais algumas imagens suas, porque hoje você está comandando mesmo os seus grandes comentários. Então faz o seguinte, chama para mim as fotos, queridinho, que nós precisamos fazer o fervo. Isso, que fervo é esse daí? São os tipos de corpo, né? Aí nós temos, na verdade, cinco tipos de biotipo, esse é o oval. É o que serve para poder ajudar naquele bom senso. Você saber o seu tipo de corpo ajuda muito. O oval, o que a gente precisa fazer? Marcar a cintura, fazer alguma coisa que faça você ficar mais alongada, não achatada. É o caso da bota que você falou. Tem algum, tem mais uma imagem, tem mais uma imagem. Chama mais um, chama para mim. E esse aí, agora um quadradinho básico ali. É, na verdade, é um retângulo. É, um retângulo. Ah, é, mas não parece. É, para na imagem... Ah, parece, a lateral é bem maior. É, é retângulo. Reparando rápido. É a pessoa que não tem cintura, ela é reta. Quando você vai tirar a medida, ombro, cintura e quadril, é a mesma medida. Então ela precisa fazer marcação de cintura para poder criar a ilusão de uma cintura. Isso, tem mais imagem ou só mais essa? Aí tem, tem. Então chama, depois eu faço comentário. Pode chamar. Esse é o típico da mulher brasileira, é o ampulheta. Que é cintura bem marcada, busto e quadril. É o oito, né? O famoso corpo violão. Qual mulher não quer ter esse corpo? Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque se passa um pouquinho do peso, já fica com a aparência maior. Mas é o corpo... Aí o quadril vai aumentando e já não fica muito legal. Exato. Aí vira um triângulo invertido. Tem mais? Pode chamar. Aí o triângulo invertido. Isso. Que é exatamente quando aumenta o quadril. Então se eu quiser criar proporcionalidade aí, eu coloco o volume na parte superior. E embaixo eu não coloco o volume. Ali entra até mesmo... Então, mas aí pode entrar alguma coisa para realçar o busto também? Sim, também. A parte... Aí pode entrar um estampado em cima? Pode entrar um ombreira, estampado em cima e coloca a peça lisa para baixo. Cria o volume em cima. Chama mais uma para mim. Tem mais uma imagem. E esse fervo aí? Esse é o triângulo invertido que é ao contrário. Então eu tenho que colocar o volume para baixo. A pessoa tem muito busto e às vezes quadril pouco. Ela coloca uma saia mais plissada, um estampado para baixo e coloca o liso para cima. Tá. Agora vamos lá. Tem algumas estampas, também é pergunta de fora. Tem algum biotipo que se deve evitar algum tipo de roupa? Sim. Mais ou menos em quê? O xadrez cabe numa gordinha? Ou valoriza demais as curvas? Bota cano longo para baixinha? Pode? Nós conversamos sobre isso. As estampas, se for uma pessoa que esteja um pouco acima do peso, ou então ela é um triângulo invertido. Então ela coloca estampa de fundo escuro onde ela quer disfarçar e de fundo claro onde quer para salientar, né? Para poder mostrar. Então a regrinha é essa, básica. Os cabelos presos podem continuar no inverno. Sei que todo mundo gosta de fazer um grande louro. Aliás, você mudou o visual. As redes sociais não falem outra coisa da mudança de Paula Duarte. Mas o cabelo preso ainda pode ser um forte para certos looks? Sim, eu acho essencial. O cabelo preso, quando você tem um look com bastante informação, coloca um cabelo preso e um brinco que chama a atenção. Então ilumina o rosto. Eu vou mandar uns beijos aqui, só um minutinho, Paula. Beijos para o colunista Mário Sérgio, do jornal Diário do Vale, que fez aniversário no domingo. Estefano Silva, campeão do nacional do GF Team. Ele mora no bairro Vila Maria, aliás, no meu bairro. Menino, parabéns. Há uns 15 dias atrás eu falei, quando você tirou o segundo lugar, eu disse, calma que é questão de dias. E o dia chegou. Parabéns, Léo Dantas. Traz esse garoto porque ele é um grande fervo. É bem a área do fervo do seu programa, tá bom, queridão? Charles Duran também fez aniversário ontem. E o Vladimir Ramos, que também já passou aqui pela tela da Band, foi funcionário aqui na Band, então também aniversariou. Tá bom assim? E fazer o seguinte, olha só, o WhatsApp, você já sabe, 97402-6805. Paula, beijo, 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 eu tô indo embora, mas amanhã eu estou de volta, às 13 horas e 30 minutos, aqui na tela da Band. Simples assim. Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri